Este TV é meu, mas eu já não canti isto há muito, muito tempo, mas eu pedi o que eu cantar. Já não se tem de saber, tem um tema de um disco meu só. Vou tentar cantar. É para alguém que não está aqui, mas eu canto sempre. Tento saber como é que vai ser, se eu posso viver sem ti. Tento fugir, mas eu só penso, não ore que estás aqui. Tu nunca vens e quando apareces, finges que não há nada. Deixas-me só sempre a pensar que chegamos ao fim da estrada. Mas sei que sou livre, mas eu estou penso a ti. Às vezes deixo para o fim, não consigo e eu só penso, não ore que estás aqui. E a tua terra calma às vezes, parece que não te digo. Pode parecer até que te esqueço, mas só quero estar contigo. Tento dizer adeus e tu deixas sempre uma porta aberta. Tento esconder, fujo para a noite, acordo de uma direta. Tento esconder, fujo para a noite, como é que vai ser, se eu posso viver sem ti. E eu só penso, não há em que estás aqui Posso ser insumido, mas eu estou sempre aqui As filhas mais frias são possível E eu só penso, não há em que estás aqui Eu vim aqui de paraquedas com amigos Muito bem recebido E principalmente acompanhado por grandes músicos E amigos também